Aquele ouro que nós tínhamos antes, levaram tudo já. O nosso ouro maior é a nossa terra, e precisamos dela. Nelas crescerão os futuros, que se chama-se Mãe Terra. Essa pauta dos companheirados que estamos fazendo aqui, que é uma coisa de aliança, não foi feita no Rio de Janeiro, quando eu me candidatei, eles queriam que eu escolhesse uma candidatura, PMDB, PSDB, pega uma sigla forte, aí eu falei para eles, eu não consigo entrar na sigla forte. A minha sigla é humana, eu quero defender a nossa Mãe Terra, eu quero defender a educação, eu quero defender a política que serve à população indígena. Se nós entrarmos na onda desse capitalismo, desse projeto genocida, um projeto contra a humanidade, que também não só os povos indígenas, mas também a humanidade, nós vamos morrer. Nossas aves, nossos rios. Eu sempre citei, quero falar um pouco do meu idioma, para o meu povo, o Kaigang, que estão me ouvindo. Então, essas coisas, companheirada, companheiro de liderança que luta, a saúde indígena foi construído, o Lula assinou, não deixa mentir, o nosso companheiro ali, o Choclen, ele assinou decreto dizendo que a saúde indígena é importante para a população indígena. Precisa citar isso. Não foi avançado, sim, mas a proposta do nosso velhinho, do nosso cabelo branco, é muito importante nesse contexto político hoje. Claro que o governo nunca deu de mão beijada. Foi uma luta. Meus parabéns, companheirada aí, do CIMI, do Comim, que manejaram isso com nós, na parceria, a igreja que nós se temos hoje, as igrejas que estão dentro das terras indígenas, que nem nós, aqui no Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus, ou então, só o Senhor a Deus, universal, diz, São Miguel do Oeste, a SEBRE, citava que todos os pastores tinham que fazer oração para que o Bolsonaro, no primeiro turno, ganhasse. Isso me deu muito calor. Quando é que eu reuni todas as minhas lideranças, chamei as igrejas, o que eles estavam achando? Aqui, no meu caso, a igreja, só o Senhor a Deus fechou a porta, disse, não, temos juntos, sim, liderança. Nós não aceitamos isso, porque nós sabemos, no futuro, eles querem municipalizar a indicação indígena, eles querem privatizar a saúde indígena, eles querem grilar a nossa terra. para o grande horte grangeira. Eu quero citar isso para os caigangues, que eles querem colonizar, não haverá mais terra. Tem que citar isso para vocês. A privatização já está aí. Se nós, não, com esse votinho, o Brasílio estava falando com teu votinho, liderança. Teu votinho, vai que nós ganhamos com um voto, com dois votos. Tchau. Tchau. Tchau.